Gente, criança com TDAH expostas por Pablo Marçal é espancada na escola. Deixa eu fazer essa coisa de novo aqui, deixa eu me ajeitar aqui, pessoal. Então vamos lá, é bom, gente, uma criança com TDAH exposta, que foi exposta pelo Pablo Marçal, ela foi espancada na escola por causa dessa exposição aí que o Pablo Marçal fez dela. Vamos ouvir aqui o que a Ana do nosso meteoro, querido meteoro, está falando aqui dessa história para nós. O menino de apenas 11 anos, exposto por Pablo Marçal do PRTB durante a sua campanha por não saber escrever, foi agredido na escola. O garoto começou a ser hostilizado, além de ser chamado de burro e analfabeto por colegas. Pablo Marçal e o efeito devastador dessa política, onde falta humanidade, respeito e qualquer decência básica, né? E só mais uma coisa, a criança também tem diagnóstico de TDAH. É dose, né? Vamos ouvir mais informações com a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão do meteoro. Bora lá. Ai, Daiane, esse tipo de ação do Pablo Marçal, muitas vezes ele tenta pôr aí... Ah, até o laudo falso ele tenta pôr na conta da liberdade de expressão. Mas que liberdade de expressão é essa? Que campanha? O que justifica expor uma criança desse jeito? Ok, ready to watch this? Um dia, um dia eu vou ter o dinheiro pra... Não é o dinheiro não, eu preciso aprender o Adblock, né? Já me falaram. E o fato de dizer, né? Que, olha, a gente precisa melhorar a educação, tá vendo aqui uma criança não sabe nem escrever com X idade. E é muito violento esse discurso, né? Extremamente violento esse discurso. Ele não levou em consideração que a criança, justamente, e não, ele não precisava, né? Não justifica, inclusive. Mas ele não levou em consideração nenhum processo que essa criança pode ter passado, mas ele também não levaria. Porque aquela ideia, o Pablo Massal, ele tem a humanidade de uma porta, a gente não pode esquecer que ele tem uma condenação por estereonato, né? E o que foi, qual foi a acusação? A acusação de tirar dinheiro de velhinhos. De gente que tava ali na situação de, olha, ele recebeu um link e clicava e perdi absolutamente tudo. Ele foi condenado, é por isso que a gente pode dizer exatamente isso. Ele foi condenado por estereonato, gente. Então, como é que a gente vai esperar a humanidade de uma pessoa dessa? Esperar dignidade, o mínimo de respeito de uma pessoa dessa? Realmente é muito difícil. Inclusive, é por isso que me surpreende pessoas votando, né? 28% da população votando, né? Os votos válidos indo para o Massal, justamente porque, como é que alguém se identifica como uma pessoa que tem todo esse comportamento? É assustador. E nesse caso, a gente tem essa criança de 11 anos, cuja mãe falou sobre o processo que está acontecendo com ela. E não só com ela, mas também com o irmão. Ela tem, esse menino, ele tem um irmão mais velho. E ambos estão sofrendo, né? Com o chamado bullying, sim. Com violência na rua. Inclusive, esse garoto que o Pablo Massal expôs foi agredido na escola. Muitas vezes chamado de analfabeto, de burro. Mas ele foi também agredido na escola. E ele também passa pelo vexame, pelo processo vexatório na rua que ele mora. Detalhe é que a mãe fala que desde que saiu esse vídeo, que foi no final de setembro, a publicação foi no 25 de setembro, essa criança só foi para a escola duas vezes. Aí, detalhe é que o menino, né? Que está no sétimo ano, ele relatou que ele foi chamado de analfabeto. E um outro garoto, mais velho do nono ano, foi que deferiu vários xingamentos, inclusive, também causando essa violência, né? Chegando à agressão física contra esta criança. Eu vou te pedir, por favor, Ana, para colocar a matéria da Metrópole, que traz essa informação, a informação da Rosane, a mãe da criança, que falou, olha só a frase que a mãe falou, que é capaz do meu filho morrer na escola. Eu desespero dessa mãe pela violência que o filho está sofrendo na escola, depois dessa exposição violenta e desnecessária do Pablo Massal e criminosa. Por que a gente vai falar que é criminosa? Então, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veda a exposição vexatória de crianças e adolescentes. Todos nós sabemos disso, ou todos nós devemos minimamente saber disso. Ele usou o menino para poder se vender, entende? Tipo assim, ele usou o menino de escada, vamos dizer assim, sabe? E não pensou, assim, não estava pensando no menino em nenhum momento, né? Mas aí a gente volta para falar que o Pablo Massal, ao longo de todo o período da sua campanha, ele foi acusado de diversos crimes eleitorais por parte dos seus adversários. dos diversos crimes que os adversários apontam, acusam o Massal, dentre eles tem justamente o laudo que foi divulgado posteriormente na imprensa que estava, um laudo falsificado, em que a clínica nunca, o médico nunca havia trabalhado naquela clínica, o médico já havia falecido, que a assinatura não era do médico, e um laudo que apontava que o Boulos teria utilizado entorpecentes e foi internado por causa de cocaína. Eu acho que se o Pablo Massal não perder o direito de se eleger, ficar inelegível aí por um tempo, por causa desses crimes que ele cometeu, eu não sei mais que tipo de esperança a gente pode ter, de verdade. Eu sei, eu acho que a gente, sei lá. É só o nível que a gente está falando, né? A mãe do menino também, em entrevista para a Metrópolis, ela fala que a vida da família, que eles viviam em paz, mas que a partir do que aconteceu, a vida se tornou um inferno. E que aí o problema, esse problema também que acontece com essa criança de 11 anos, que foi a criança filmada, atingiu também o irmão, porque os colegas ficam julgando que ele não ajuda o irmão, não ensinou o irmão a ler. O advogado da família aponta justamente que a criança tem um laudo, um diagnóstico de TDAH, que é um diagnóstico que de fato, a pessoa, o paciente, o portador do TDAH, ele realmente pode ter sim um atraso em alguns aspectos, em comparação com outros, vamos dizer que alunos, outras pessoas também na mesma idade que ele, mas isso é muito relativo. Essa criança não precisava ser exposta, não deveria ser exposta nunca por um candidato político. Ele poderia inclusive dizer, olha gente, eu encontrei uma pessoa, um menino, que está no sétimo ano e que não sabia escrever. Ele não precisava expor a criança, o nome da criança, o rosto da criança, e é isso que a gente contesta, esse tipo de violência que foi permitido, inclusive, pelo TRE, ao ponto de não proibir que o Pablo Massão fizesse isso, de não proibir, né, desde os primeiros... É, exatamente, ele poderia falar hipoteticamente, conhecia uma vez, mas, cara, é assim, impressionante, né, é impressionante. E esse cara ter 28% ainda de voto, mostra o quão doente, né, tá todo mundo, né, todo mundo não, 28% aí. ...ataques que ele fez aos seus adversários. A coluna ainda da Metrópolis aponta, né, quando foi publicado o vídeo, que foi 25 de setembro, que foi divulgado, e a partir de então, essa criança de 11 anos passou a ter várias, várias ofensas e violências por essa dificuldade na escrita. Aí, inclusive, o Massão, ele chegou no vídeo, a gente, ah, um detalhe que a gente não vai mostrar o vídeo aqui, pessoal, por um texto de respeito mesmo, a criança, é um vídeo que foi divulgado nas páginas do Pablo Massão, quem tiver interesse na matéria, nessa própria matéria do Metrópolis, ou também aqui no YouTube, no Metrópolis, vocês conseguem? E tem uma coisa, às vezes também, essas coisas, todas essas perguntas, a galera vai na rua e pergunta uma coisa que o povo não sabe responder, sabe? Eu acho que tem uma coisa também, que a pessoa tá nervosa, entende? Tipo, quando chega uma pessoa que não tá acostumada a ter uma câmera na cara, uma pessoa que, sei lá, esse garoto de 11 anos deve admirar o Pablo Massão, tá olhando o cara, sabe? E aí, fica meio nervosa, não consegue escrever, sabe? Tem esse, ainda tem esse elemento, eu acho. Talvez o carinho até, a criança até sabe escrever. Assistir esse vídeo com o rosto da criança embaçado, a criança não vai ser revitimizada por quem faz jornalismo sério, então, mas a gente prefiriu não mostrar exatamente essa criança, porque ela já passou por todo esse processo. E o Massão utilizou, inclusive, aquele discurso moralista, viu, André, que falou na sua publicação lá, pra ilustrar, que essa criança teria essa dificuldade de escrever, que ele precisou soletrar as palavras para que o menino escrevesse no seu gesso, porque o menino tava escrevendo no gesso dele, que ele usou gesso por tanto tempo, e depois que acabou a eleição, no dia da votação ele tirou o gesso, enfim, né, praticamente, e aí ele disse que era por causa do péssimo ensino no Brasil, e aí falou, poxa, mano, um garoto de 11 anos de idade não está conseguindo escrever. Olha só o que o Massão ainda falou pra essa criança. E eu vou te pedir, inclusive é um alerta de sensibilidade, o vídeo é o que tem um áudio dessa criança falando, né, como ela se sentiu depois que o Pablo Massão fez isso. Vamos lá. Coitada da criança, E essa pessoa quer se candidatar a prefeito, essa pessoa quer se candidatar a qualquer coisa, uma pessoa que faz isso com a criança. Isso é consequência, desculpa, já tá fervendo sangue, isso é consequência da inação do TRE, São Paulo, e é consequência da inação, assim, de todo mundo em relação ao Marçal. Cara, né, e inclusive agora tem outras instituições das quais a gente espera que tenham ações aí. Ele pode publicar laudo falso, ele pode expor criança, e aí? E aí, Ministério Público, pode? O Marçal é o tipo de personalidade que ele não vai parar se ele não for parado. Entende? Ele é um cara, ele é uma personalidade que... Ele tem muita bravata. Quando a pessoa tem muita bravata, o que ela é interiormente é exatamente o oposto, né? Quando ela cria essa máscara, então, no fundo, ele é um covarde, né? Porque joga sujo pra caramba e... Né? Enfim. Então, o tipo de personalidade do Marçal é uma pessoa que não vai parar nunca. Nunca. Ele não vai parar de encher o saco nunca. Entende? E assim, ele não tem limite. E ele vai. Então, assim, vai deixando. Vai deixando. Se deixar, gente... E aí, gente...